4 mais 4 dá 8 menos 3 sobra 5 Quer o corte do jaca? Vai lá no dia! Quando chegar na B12 tu vai encontrar o caminho Quando chegar na B12 tu vai encontrar o caminho 4 mais 4 dá 8 menos 3 sobra 5 Quer o corte do jaca? Vai lá no dia! Quando chegar na B12 tu vai encontrar o caminho Quando chegar na B12 tu vai encontrar o caminho Attendee! äll no t- Adoro meu trabalho, é serio? ooooh